Entre janeiro e maio deste ano, Tocantins registrou um aumento de 50% em comparação ao mesmo período de 2021 no número de motoristas que foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Finalizamos agora o mês de maio amarelo e as notícias poderiam ser muito melhores porque por mais que os órgãos envolvidos na segurança pública, envolvidos na segurança viária, trabalharam exaustivamente em campanhas, em fiscalização, mas justamente pelo fato dessa liberação que ocorreu de grandes eventos e eventos particulares, o pessoal perdeu um pouco dessa responsabilidade na hora de conduzir um veículo que não esteja sob efeito de álcool. E consequentemente o número de acidentes também aumentou. No último dia 13 de maio, por exemplo, um servidor público do estado foi preso por estar bêbado após atropelar um agente de trânsito na saída de um show em Palmas. As consequências são administrativas e penais. Administrativa na questão da infração de trânsito, o valor da multa, a suspensão de direito de dirigir por 12 meses tanto para aquele que é submetido ao teste do atilônico, quanto para aquele que recusa-se. Então o simples fato de se recusar não quer dizer que ele está impune, além das restrições e do rigor da lei. E aquele que faz o teste expoventura 10,0 ou até 0,04, que é a previsão legal, conforme a margem de erro do equipamento, ele também não será submetido a nenhum tipo de restrição de penalidade. Mas aqueles que até 0,30 é infração de trânsito, de 0,30 acima nós temos um crime de trânsito e condução para a delegacia. Contudo, existem aquelas situações em que o condutor está sob efeito de álcool e se recusa. Mas o agente, o policial militar que constatando que está sob efeito de álcool poderá conduzir para a delegacia porque existem outros meios de provas no direito admitido que poderá responsabilizar sobre aquela conduta dele. Outro dado preocupante é com relação ao aumento no número de condutores que se recusam a fazer o teste do bafômetro. Em comparação a 2021, o crescimento foi de mais de 170%. Nós tivemos decisões judiciais agora, que para que, corroborando com o rigor da lei, da lei 11.705, e a recusa, essa previsão legal, que é a lei seca, a famosa lei seca, a recusa está prevista. Então, se a pessoa recusar, não quer dizer que ela não vai ser submetida ao rigor da lei. Ela terá a suspensão de direito de dirigir por até 12 meses, na verdade, por até 12 meses, assim como o valor da multa, que é uma multa de R$ 2.957, mais ou menos, que ela irá pagar. E se ela for reincidente, o valor da multa dobra, no período de um ano, de 12 meses. Então, assim, podendo, conforme as consequências, conforme os sintomas, os sinais que ela demonstra, ser conduzido para a delegacia e aí sim também ser responsabilizado criminalmente.